E aí ó viatura aqui da Cefai parando o guincho aqui ó nunca vi um negócio desse minha vida parando o guincho tentei ligar para polícia aqui mas não consegui mas eles foram atrás da polícia aqui ó dizendo que eu tô furando o posto fiscal nunca vi um negócio desse minha vida aqui ó o guincho aí ó a viatura e viatura de placa O F V 3588 o fiscal tá vindo ali ó tem o dentro do carro aqui Não tô filmando a situação aqui só tô filmando a situação só para mostrar para o patrão não posso eu não posso eu não posso filmar a situação para mostrar para o patrão não não tô fazendo graça não não vai pegar a chave do caminhão vai vendo ó ó vai pegar a chave do caminhão aí ó entrou dentro da gabine aí ó pegou a chave do caminhão o que é que tu quer porra aí agredindo agredindo o que é que tu quer porra ó vou processar o senhor ó processa vou processar o senhor processa calhaço vou processar o senhor o senhor já tá processado entendeu não eu não tô batendo nele então você para de fazer isso eu não estou no procedimento público nós